Uma cidade no interior do Maranhão pode desaparecer por causa de um avanço de uma série de vossorocas. Esse fenômeno faz parte da realidade do município de Buritikupu, há mais de 30 anos. Ao menos 27 famílias tiveram que sair de casa por conta desse evento geológico que você está vendo e que se caracteriza pela formação de buracos em áreas sem a proteção vegetal. A região já soma mais de 20 aberturas, o cenário se agravou nos últimos dias em decorrência das chuvas que estão atingindo a cidade. Diante do aumento, então, das vossorocas, o prefeito do município precisou decretar estado de calamidade pública no início da semana. A cada ano, essas crateras avançam em média 5 metros sobre a cidade e por onde elas passam, elas vão engolindo os quintais, as casas e ameaçando bairros inteiros. A gente continua a falar sobre as características e as possíveis consequências desse fenômeno com o Marcelino Farias. Ele é professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Maranhão. Professor, obrigado pela participação aqui conosco para falar desse tema que chamou a atenção nessa última semana por causa das imagens que são impressionantes. Antes de mais nada, eu queria saber, é possível recuperar essas áreas? Não digo aquilo que simplesmente despencou, mas as casas que estão próximas, a cidade, poderá seguir sua vida normal se algo for feito ou aquilo está condenado? Boa noite. Eu que agradeço pela oportunidade. Na região, nós temos uma condição muito especial ambiental, né? Nós temos um relevo bastante irregular com um solo que é muito frágil, a geologia que é frágil também. E aí, quando se fala em recuperação, nós poderíamos pensar num processo apenas de contenção nesse momento para evitar que mais vidas sejam perdidas, que mais casas sejam perdidas e que rios desapareçam, como vocês veem aí na imagem. Entretanto, no estudo que eu tenho feito na região, o que tem acontecido é que muitos dos administradores não dão a devida atenção para a área e muitas vezes mudam bairros inteiros, como no caso do conjunto habitacional, que foi entregue em 2017. Ele foi construído justamente para abrigar parte das famílias que estavam em risco e não foi feito um planejamento adequado para que essas moradias fossem implantadas num lugar mais seguro. De modo que, em poucos anos, uma área que foi construída como alternativa acabou sendo vulnerabilizada novamente, né? As famílias continuaram em risco. Professor, boa noite da minha parte. As imagens que a gente vê nesse momento, elas são impressionantes, porque a profundidade é algo assustador, ainda mais a proximidade também com essas casas. Quando a gente olha para um cenário como esse, existem fatores que foram sendo construídos ao longo dos anos para justificar o que a gente está vendo nesse momento, um desmatamento, um crescimento da cidade sem controle e que isso acabou alimentando um fenômeno como esse? Sim, tem as condições naturais, que a gente já falou, uma geologia frágil, um relevo bastante ondulado, mas, ao mesmo tempo, nós temos uma cidade que cresceu numa área plana muito pequena e que foi se expandindo para uma área de declive acentuado. Então, a cidade, a parte original, está numa área que fica a mais ou menos 300 metros do nível do mar e a parte lá de baixo do rio está a 100 metros, então tem um desnível muito grande. E como a cidade foi construída sem um planejamento urbano adequado, todas as ruas canalizam as águas para as encostas. Fora isso, tem um esgoto que segue em galerias e despeja nessas áreas sem que haja uma contenção. Então, ao longo do ano inteiro, tem água alimentando esse processo erosivo, não apenas no período chuvoso. E aí, quando nós temos um período chuvoso intenso, nós temos, então, uma condição adicional ao incremento desse problema que é gravíssimo na região. Professor, a gente compreendeu o que foi feito de errado, né? Mas você que é especialista no assunto, analisando justamente essas regiões, essa região específica da cidade que a gente mostrou, mas há outras cidades que passam pelo mesmo problema no Estado. É possível se construir uma cidade nesse terreno, seguindo normas e padrões sustentáveis, ou aquele é um terreno que tem que ser inativado, as pessoas não podem morar lá, o governo tem que proibir justamente essa, não vou dizer invasão, porque de fato não é uma invasão, mas uma ocupação, muitas vezes. Ou não, é possível, é só fazer um planejamento correto, como você mencionou, ter obras de infraestrutura para não canalizarem a água para o local que ela não deveria ir? É parte do planejamento cumprir a lei e não ocupar áreas vulneráveis, áreas de encosta. Então, o papel do Estado, falo em todas as instâncias, do governo municipal, estadual e federal, é inibir a ocupação dessas áreas que são frágeis. Entretanto, uma vez ocupada, cabe ao Estado impedir que mais famílias construam nessa área, porque mesmo tendo uma área vulnerável, vocês vão ver que tem famílias que não têm muita opção de moradia, e acabam construindo suas casas nessas áreas, mesmo sabendo que em poucos anos ela será destruída. Então, há obras de engenharia que podem conter o processo, mas o Estado precisa agir, e ele precisa agir instalando essas pessoas num lugar seguro. O que não tem acontecido, o conjunto habitacional que foi construído para receber essa população foi construído num lugar que é tão frágil quanto o lugar que essas famílias habitavam originalmente. Tem áreas mais seguras no município? Tem. Mas elas, não sei por qual razão, foram deixadas de lado e áreas vulneráveis foram ocupadas. E com isso, quem perde? Perde a população, perde o poder público, perde o ambiente, porque nós vamos perdendo recursos importantíssimos aí. Solo, rios, a vida das pessoas, que é o mais grave aí. Várias pessoas já sofreram um acidente, algumas já morreram. E nós estamos falando de uma região, não apenas do município. Vocês veem aí o município de Burit-Cupu, mas tem vários outros que têm esse mesmo cenário catastrófico. E um estudo que nós fizemos, que nós conseguimos classificar a vulnerabilidade dos solos à erosão, Burit-Cupu tem pelo menos aí 50% de todo o seu território classificado como catastrófico ao risco de erosão. E é nessas áreas que surgem povoados, surgem cidades e surgem áreas agrícolas também. Então, nós vemos que não há um controle por parte do Estado. As pessoas, por desinformação ou falta de oportunidade de renda, acabam habitando e utilizando essas áreas que são vulneráveis ambientalmente. São pontos problemáticos sequenciais. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui hoje para conversar com a gente. Muito obrigado. Prazer é nosso. Obrigado também. Boa noite. Uma boa noite.